Bem-vindos ao Dão e Dão Talk Show, a nova rubrica do canal e temos aqui um conceito diferente desta vez para partilhar convosco, um conceito mais estilo podcast, ou seja, vamos falar aqui um bocadinho, vamos trazendo algumas pessoas que são uma mensagem de superação nesta área, nesta área do fitness que nos liga, mas não só o fitness, também é parte do mindset, da motivação, que no fundo eu vejo isso no fitness, vejo que o fitness é um caminho para a nossa vida, para o nosso dia-a-dia e para o nosso sucesso. Este é um conceito o mais natural possível, sem tabus, e daí o nome da Window Talk Show, que é a primeira vez que vocês estão a ver, e é mesmo isto, é uma janela para partilhar aquilo que temos para partilhar, sem tabus, sem medo, sem receio, as coisas são como são, e nós estamos aqui para falar com naturalidade sobre os assuntos. Hoje trago-vos o Nuno Serafim, o Nuno Serafim é um dos sócios do Pampadita, está connosco desde o início do Inlo, que tem uma mensagem que cada vez tem chamado a atenção de mais pessoas, a começar pelo staff, que o vemos diariamente a treinar, mas não só, que o Nuno teve uma lesão recentemente, e continua a treinar mesmo de muletas. Sandré, depois tens de fazer limpar naquelas muletas que ele deixou ali em cima da mesa, porque o que é o facto é que ele vem treinar e está nas máquinas mesmo de muletas, não largou, aquilo que ele consegue que é tão importante para ele. Em primeiro lugar, obrigado por teres aceitado o desafio. Obrigado pelo convite. E gostávamos que partilhasse aqui um bocadinho daquilo que é a tua motivação, o que é que te fazes, que continuares mesmo com estes desafios, porque muita gente dizia logo à primeira, estou de muletas, não vai dar para treinar agora durante muitos tempos. Sim, e eu próprio um dia podia ter dito isso, e dizia-me próprio isso, há alguns anos atrás. Eu sou licenciado em Educação Física, sou pessoa de Educação Física, fui ex-atleta de várias modalidades, e este mindset sempre teve comigo, no fundo, não é? Mas ao longo da minha vida fomos-me esquecendo desse mindset, fomos-me largar um bocadinho esta garra, não é? E lesionei-me numa aula de Educação Física e estou de baixa, só que o mindset correto eu acho que é, porquê parar? E de facto é isso, tenho um problema no pé, mas isso não me impede de treinar as partes do meu corpo, não é? Diz-me uma coisa, dás aulas a jovens de equidade? Olha, a parte de cada investimento é entre os 15 anos e os 18 anos, 19 anos. Estou no secundário e estou a fazer, pronto, a aula de Educação Física aqui no Montijo. Por acaso, ainda esta semana fomos convidados para um evento, foi aqui na Escola Profissional do Montijo, uma semana, semana do desporto, e falo com o professor que estava à frente desta iniciativa precisamente sobre isto, o quanto é especial nós podermos, desde cedo, chegar aos jovens, e nós temos bastantes jovens que nos cheguem, podermos de alguma forma contribuir para ganhar nestes hábitos, enraizar nestes hábitos. E eu estou curioso, quais são os principais desafios que tu sentes? Porque praticas, és muito popular nos teus treinos, e para além do mais, partilhas isso para os teus atletas, para os jovens que têm... Sim, isso é uma preocupação que eu tenho. Aliás, eu muitas vezes digo que, eu estou na escola, não estou só a ensinar o basquetebol, a ginástica, a dança, não estou só a ensinar isso, estou a ensinar aquilo que lhe faz com que aqueles jovens, no futuro vão ser adultos, continuem a praticar o seu desporto, o informal, e têm um estilo de vida ativa e saudável. E uma das coisas é mesmo a pressão da mentalidade, se eles adquirirem esta mentalidade agora, que é importante ser ativa e ser saudável, independentemente depois dos desafios que nós vamos ter na nossa vida, porque eles vão estar ilusionados, outras vezes não temos tempo, outras vezes temos família, membro de trabalho, então nós podemos dar a volta a isso. No meu caso, concreto, agora estou alusinado, mas estou cá para continuar a treinar, e por que não, não é? Há pessoas se calhar no dia, ou não vinham cá ao ginásio a fazer os seus exercícios físicos, ou rotina, mas podiam vir, não é? Então acontece com todas as pessoas. Ainda bem que eu sou uma inspiração, posso ser uma inspiração, e é essa também uma das formas que eu tento desviar aos jovens, que é inspirar a serem melhores seres humanos, no fundo. Mas nós aqui também, já tivemos a oportunidade de falar várias vezes, e sabemos que tens também um cuidado grande com o rigor no treino, mas com a alimentação também. Muito tens a tua alimentação estruturada, equilibrada, já deu para perceber nas nossas conversas, mas acho que é um intuitivo para falar um bocadinho nisso, porque também não ficas preso a uma dieta, mas tens diretrizes, linhas gerais que permitem ser saudável. Sim, eu acredito numa coisa muito simples, é que 30% de nós somos a mesma genética, tudo bem, mas 70% é igual que nós fazemos na nossa vida. Nós podemos construir aí tudo o que nós quisermos. Nós, no fundo, somos, eu acredito nisso, somos mesmo uma folha em branco que nós vamos construindo. E a alimentação faz ali um papel muito grande, como também o exercício físico, o reforço, etc. E sim, de facto, eu não sou fundamentalista, mas tento criar bons hábitos de estilo de vida comigo. Então a alimentação entrou há uns anos atrás, entrou na minha ordem do dia, na minha prioridade. E inclusive até junto pessoas com essa via também, com a parte da alimentação, de subservir, sem dúvida. E o que é que focas nessa parte, até porque o Tiago, como tu sabes, eu estou, embora viva também esta área, agora tenho que estar um pouco mais na parte da gestão, mas também todos os dias, estamos sempre vivendo esta parte do tempo pessoalizado. O Tiago, assim como tu, estão também nesta parte do acompanhamento dos atletas, e também sei que o Tiago tem umas questões a partir agora nesse sentido. Mas percebemos aqui, sobretudo, o que é que realmente te preocupa, sabendo as pessoas, para poderes ajudá-las? Olha, uma coisa para mim fundamental é saber, primeiro, qual é a perspectiva da pessoa, se é uma perspectiva de manter aquele estilo de vida e, pelo menos, o seu bem-estar a longo prazo, ou uma coisa a curto prazo. Eu gosto sempre de trabalhar a pessoa numa perspectiva de longo prazo, sabe que a aquisição mesmo dá-lhes a longo prazo. E isso é uma das primeiras perguntas chave que eu faço à pessoa para entender, porque muitas pessoas fazem aquilo que é o cuidado pessoal para um tempo, para uma época, para um casamento, para o que é que for, o que é que seja, não é? E eu gosto de trabalhar as pessoas no outro sentido, gosto de trabalhar as pessoas para que elas adquiram uma coisa a longo prazo. Então, acho que é fundamental entender mesmo qual é a perspectiva da pessoa. Depois, a segunda coisa é mesmo entender os seus hábitos, não é? E há coisas que são mesmo mistificadas, mas nós somos alvo de muita informação, de todo o lado, e muitas vezes estamos muito confusos e eu acho que no simples e no descomplicado é que está o ganho. Então, acho que é interessante nós descomplicarmos um bocadinho conselhos e que as pessoas façam coisas práticas e que sejam fazíveis ao longo da sua vida e não sejam um sofrimento, uma determinada altura. E dicas práticas que agora, e que isso para mim foi muito importante, e dizeste agora, e algo que nós tentamos constantemente passar também é que há muitos mitos à volta disto e às vezes até complica-se aquilo que é simples na realidade. Que dicas práticas do dia a dia tu realmente sempre que se pode passar lá para fora? Olha, eu acho que, sinceramente, conta-se muito as calorias, olha-se muito para os alimentos sob essa base e eu acho que nós devíamos olhar um pouco mais para a qualidade do que nós comemos e ter cada vez melhores escolhas. E pronto, todos os dias, em todas as alturas de um dia, podemos fazer escolhas acertadas e, no fundo, eu acho que devem ser escolhas o máximo possível nutricionais, ou seja, com muito nutritivas, ricas, e não só para fazer energia. Nós sabemos na área que existem alguns alimentos que são mais propícios para um objetivo ou para outro objetivo e o que eu defendo é mesmo uma coisa que é o balanço, ou seja, o equilíbrio. E aí começamos de um canal nosso. Eu descobri comigo, primeiro descobri comigo, depois passei às outras pessoas que são de um pequeno almoço muito rico, por assim dizer, e faz o meu corpo logo começar pela manhã de outra forma que não começava antes. Eu venho daquela geração que não tomava o pequeno almoço e eu, como professor, dizia aos meus alunos para tomarem pequeno almoço e não tomava. Sabia-se a parte da teoria certa, mas não fazia a prática. E no momento em que comecei a fazer a prática, o bingo no olho começou a ser outro. E pronto, se há coisa que eu posso dizer às pessoas e aconselhá-las para desmistificar, é que faça uma alimentação rica e com bons nutrientes e com uma boa riqueza de alimentos. Isso é o que eu faria logo. Diga logo. Pronto, eu queria te ir a falar também contigo e com o David, estamos aqui todos, por também lá em casa saberem o que é que estamos aqui a falar. Já falámos um pouco dos aspectos o que é que fazes, profissão, tentes inspirar, tal como nós, nesta profissão que estamos a inspirar. O David, e comecei um pouco mais o Nuno? Sempre levaste este estilo de vida, sempre mantiveste assim ativo em termos de esportes, várias diversas modalidades, como a Sérgio anteriormente tinhas feito. Este par de nutrição, sempre foi assim o Nuno? Não. De todos. Eu tive uma sorte tremenda quando era jovem poder comer tudo e mais alguma coisa e continuava sequíssimo como explica-me. Ou seja, eu praticava artes marciais, foi no fundo a minha formação base, depois passei para o basketball, entrei ali numa dualidade de fazer esses dois esportes ao mesmo tempo, durante muito tempo. E depois passei para o mundo da dança, onde também trabalhei nos ginásios com aulas de grupo. E na altura, até aos meus 23, 24 anos, eu tinha... não era a alimentação que era a minha prioridade, era o exercício físico. E via-se no meu corpo. Mas depois, realmente, a nossa idade vai virar. Estive mais cansado quando fazias com o certo melhor físico. Estive mais cansado, não recuperava tão bem. E depois, o que é certo é que com a questão do trabalho, nós começamos a diminuir, que é a nossa prática, e depois começamos a entender que realmente a alimentação está errada. E faz um efeito enorme no meu corpo, no nosso corpo. E foi o que aconteceu. Eu aumentei até, consideravelmente, peso, mas cheguei após os 20 quilos, houve uma altura na minha vida que me disse, não, tenho que olhar aqui para novas soluções. E as soluções que eu usava eram sempre as soluções que todas as pessoas sentem a usar, que é o quê? É aquela coisa rápida. É uma dieta da seda, é uma dieta dista, vai voltar mais à melmox, vai ser mais rápido, mais prático. Mas depois entendi que voltava a ser bom mesmo. E houve uma mudança do meu ciclo mental para tentar não fazer algo passageiro, mas transitório. Mas criar uns hábitos saudáveis que me permitem manter a minha forma física sempre do que quiser. Quando é que percebeste que tinhas que morrer? Há cerca de 6 anos atrás. Há 6 anos atrás, pronto, o Nuno tinha... Há 6 anos tinha 34 anos, e o Nuno tinha quase 90 quilos, tinha muito maus hábitos alimentares, não se privava de nada. Continuava a fazer desporto, mas já não era a mesma coisa. Mesmo a parte de rendimento físico também era diferente. E depois comecei a melhorar a parte da alimentação. E depois a parte da alimentação. Comecei a entrar outra vez no mundo do exercício físico. E foi aí que o ginásio, por ser prático e por ser uma coisa que pode me dar resultados até gerais para o meu corpo. Comecei a entrar no mundo do ginásio como atleta. Comecei a fazer, não como atleta de alta competição, não como para competições, mas para mim. Estou sentindo-me bem com o meu corpo. E posso dizer, Tiago, que uma coisa muito interessante é a minha autoestima. A soberança que eu tenho comigo própria para ser outra. Porque entendo que na minha mão tenho poder para ser o que eu quiser ser. E isso é muito giro, muito interessante. Tinhas dito que as pessoas de educação física é aqui na escola, aqui da zona? Sim, sim, na secundária. Como é que tu vês o paradigma atual dos estudantes que participam de educação física, de desporto? Vês se está a criar alguma evolução nesse aspecto em termos de contato com a nota ou se existe parte da escola a uma vontade ou parte escolar, pronto, isso também depende dos professores. Mas pessoas podem ser um impulsador para mudar um pouco o paradigma, como vês também noutros países, que a parte do desporto, a parte da educação física, a parte de diversas modalidades contam e prevalecem, portanto, para a faculdade, como vem depois pela própria formação dos diversos clubes. Será que isso é possível futuramente? Eu acho que em relação a isso, a parte escolar na escola, eu acredito que cada dia que passa existe uma maior preparação da escola até para a minha área específica, que é o exercício físico. Sim, sim. Na sociedade é um bocadinho diferente em relação à imagem que tem da escola, mas na escola trabalha-se muito bem nesse aspecto. Isso é a minha perspectiva, pelo menos quando eu passei, não é? Hoje em dia, na escola, em relação à educação física, nota-se uma maior preocupação com a saúde, coisa que há 20 anos, quando eu era aluno, entre 20 e 30 anos, não era essa a preocupação, era outra preocupação, era sobre os saberes, sobre aquilo que nós fazíamos e decidíamos fazer, não é? E eu acho que está a se evoluir em Portugal nesse aspecto. Estamos um bocadinho atrás da Europa nesse aspecto, sim. O desporto para todos já está na Europa há dezenas e dezenas de anos, não é? E só agora é que nós conseguimos entender que as cidades, as comunidades, são preparadas para o desporto para todos. E aí faz uma ponta muito interessante que estás a tentar criar, que é a parte esportiva e a parte escolar. E eu acho que era muito interessante, nem em Portugal, até porque Portugal, quando se envolve na parte esportiva, sabe fazê-lo, não é? Era interessante haver um maior ponto entre a parte esportiva fora da escola e dentro da escola. Porque na escola nós temos a sociedade toda, não é? Na parte esportiva, no mundo esportivo, dentro das federações, não temos toda. Mas podemos ter uma melhor base de recrutamento para que o nosso esporte veja melhor. Sem haver... No meu caso, tenho um ponto que... Aliás, a mim aqui há alguns pontos que eu queria referir. Um foi o aluno com 90 quilos que por si próprio percebeu que é possível e através da atividade física que, por sua vez, autoestima. Porque realmente percebeste que só depende de ti. E que tens esse poder, esse domínio sobre ti próprio e fazendo nessa. Isso, para mim, é das coisas mais importantes que nós temos de passar por fora, para os jovens. E quanto melhor nós passarmos isso, mais as escolas, mais a sociedade vai valorizar este tipo de atividades. Até porque eu acredito que isto é mais forte do que muitos medicamentos. Este domínio, este controle sobre nós próprios, isto é poderoso. E quando nós percebemos a importância e que não é preciso nada do outro mundo para sentirmos isso. Quando percebemos que com uma retina de três vezes por semana nós já vamos sentir isso. Já vamos olhar ao espelho e ver uma pessoa diferente para melhor. Então aí as coisas começam a acontecer e é por isso que aos poucos temos vindo a evoluir. Agora, esse Nuno com 90 quilos e esse Nuno agora com quanto peso? Deixo 90 ou com 79 quilos. 79, 11 quilos de diferença. Quais são as principais diferenças que vejo? Fisicamente ou num todo? Num todo? Num todo. Olha, eu, para fazer aqui um paraludismo, para tentar fazer um bem melhor, a diferença entre Nuno em 2013, eu entrei num projeto chamado Avalife que me fez esta mudança. Maior preocupação com aquilo que é o meu corpo, por um lado. Na altura eu estava à procura de um projeto plano B porque, uma questão técnica, sinceramente financeira e de apendidorismo. Mas o que é certo é que o nome desta altura, hoje não é mesmo algo que o nome desta altura. Porquê? Porque houve essa mudança. Houve uma mudança mesmo global. Não só de aumento da atividade física semanal, não é? Os cuidados com a aglomitação, sim, mas muito cuidado com aquilo que é a minha cabeça. Que, no fundo, é a fonte de eu entrar em ação ou não entrar em ação. E de toda a gente, como é óbvio, não é? Então, a grande diferença, se calhar, que existe no Nuno, desde 2013 para agora, até nem são os, já que foram 14 quilos, menos, agora são menos, porque aumenta a massa muscular. Não é essa a diferença, não é a diferença da complexidade corporal, não é? Mas é a mesma parte mental. É o acreditar que eu todos os dias posso fazer a diferença. E não é uma diferença, muitas vezes, assim. Há um célebre filósofo de negócios, Jim Rohn, que diz que tu não consegues mudar a tua vida de um momento para o outro, mas podes mudar a direção dela em um segundo, não é? E eu acredito nisso. Então, a diferença do Nuno foi a direção que tomou. A direção que tomou, sem dúvida. E acho curioso, o Jim Rohn, até, o Tony Robbins, quem acompanha, é inspirado em muitos casos pelo último Jim Rohn, e eles têm fases muito sábias e que se aplica muito ao desporto. E, aliás, é curioso que o Tiago acompanha, dá treinos a uma sócia nossa que vai, inclusive, às formações no Tom Drone. E ele é dos primeiros, uma pessoa que inspira melhores. Mas, vamos dizer, eu consigo olhar para vocês aqui e ver quem é que faz exercício físico. Um mês por semana, três vezes por semana, cinco vezes por semana e quem é que não faz. Consigo olhar para uma pessoa da plateia e, é claro que sempre falo uma pessoa com mais de cento anos, com muita experiência de vida, com muita experiência de acompanhar pessoas a avaliar e poder, de alguma forma, encaminhar. E é engraçado o valor que ele dá ao exercício físico e, realmente, a capacidade que ele tem de mudar para melhor através disso. E, aí está, é o mindset que reflete o nosso corpo e o nosso corpo, por sua forma, também reflete o nosso corpo. Então, se todos olharem para o Tony Robbins, ele tem uma rotina diária. Uma rotina diária que arranca-o, que impulsiona-o. E o exercício físico faz parte dessa rotina diária. Mas não só. A leitura, a visualização, ouvir os áudios, o estudar. Ele é muito, exatamente. Ou ele diz mesmo, ou ler livros ou audiobooks. Tem uma profância disso, sim senhor. É curioso perceber que ele tem, inclusive, um personal trainer que vai com ele para as viagens. Se ele vai para A ou para B, o personal trainer vai com ele porque ele fica, às vezes, lá semanas, uma semana, duas semanas e mantém. Ele dá tanto valor a isto. E é uma das pessoas, realmente, apresentadas de sucesso, das pessoas de maior sucesso no mundo, pela quantidade de pessoas que ele me inspira. E, aliás, temos outros exemplos que, realmente, baseiam-se nisto, na importância do exercício físico. Porque, realmente, há esta ligação. Não há como separar. É engraçado, se fores entender qual é o papel que o exercício físico tem numa pessoa que está a mudar. É muito interessante. Eu acho que é mais interessante até do que o próprio bem-estar. Como é que ele consegue alavancar? No exercício físico nós podemos ter desafios ou não. Nós podemos fazer exercício físico só por fazer, mas podemos entrar num sistema de desafio. um sistema de desconforto, um sistema de evolução. E a forma como nós agimos ou reagimos a esse desafio, essa dificuldade, pode fazer aponte para o resto do processo todo. Por exemplo, posso estar a fazer aqui um treino em que posso fazer metade das séries, ou então não levar as séries até o final, ou então, se é um exercício à falha, não ir quase para além da falha. Ou como posso fazê-lo com isso. E fazer isso significa que, por exemplo, vou dar um bocado. Tem pessoas que acompanham que quando se junta o exercício físico ao processo global delas, elas tornam-se pessoas muito mais confiantes, muito mais aguerridas, que a desculpa elas não compram desculpa. Compravam a desculpa e deixavam de comprar a desculpa. E acho que o exercício físico aí é excelente. Inclusive até para quando não. E tens uma coisa muito interessante, que eu gostava aqui de enaltecer, que é que tu não tens mais faldinho. Não, não tens faldinho, não. Queres falar um pouquinho disto? Eu faço diariamente com a minha mulher, a Silvia, não é? E a Silvia acompanha muito, até vou dizer de outra forma, eu acompanho-a muito no exercício físico, porque se levam todos os dias ao ginásio e tem um foco tremendo, não é? E ela vai ter contigo e agora fica com a família. Exatamente. E ao contrário. Exatamente. Muitas vezes vai alguém ter comigo e até ela acaba por dar essa postura. Vamos lá, puxa-te por mim também. Ela também é apetite? Não, não. É mesmo só uma apaixonada agora. Uma apaixonada. Tu é que tens mesmo esta formação. Mas o que é interessante é esta entre ajuda. Entre ajuda e é muito urgente perceber que nós podemos ter ao lado pessoas, ou, nesse caso, a minha mulher, que partilha comigo vários... Vários gostos. Vários gostos, exatamente. Várias paixões. E uma delas é essa. Para mim é uma inspiração. Digo já. É bom. É muito bom essa sinergia. É bom poder ter pessoas do nosso lado que também nos façam prevalecer e também autodomotivar. Isso é fundamental. Eu sou mais um casal. É fundamental. Ver a melhores tipos de casos. Se vocês pensarem, nem todos os dias eu estou motivado, nem todos os dias ela está motivada. E então, ela acaba por ser a minha PT e eu acaba por ser o PT dela. No fim, no sentido de puxar para mim e eu puxar para ela. É engraçado. É engraçado isso que tucaste. Porque muitas vezes nós, apaixonados por esta área, que realmente nos levantamos para ir treinar, pomos isto à frente da nossa rotina, percebemos que nos vamos sentir muito melhores, vamos sentir melhoras pelas outras. Muitas vezes somos vistos como... Estão sempre motivado. O que é que ele faz? O que é que se passa? Eu mesmo já senti muitas questões. O que é que tu fazes para estar motivado? Às vezes é isto que passamos para fora. Atenção. Isto é importante aqui esclarecer. Nós não estamos sempre motivados à partida, mas temos de encontrar rotinas, hábitos, hábitos que nos permitam estar motivados e, mais uma vez, porque realmente acho que acho que eu estive aqui a inserir. O Tony Robbins, ele mesmo diz isso. As pessoas é normal terem altos e baixos, mas o que é facto é que temos de encontrar na nossa rotina, no nosso dia a dia estratégias, porque passa por isto. Não passa por uma situação pontual, passa por estratégias que nos permitam estar realmente motivados com aquele mindset, com aquela energia. Ele refere, inclusive, a que começa o dia com os seus trechos, que toma banho de água fria porque o estimula a dar a energia ou a revitalização. e nós, cada uma, à sua maneira. Não tem de ser necessariamente com o banho ou com a meditação, mas com as estratégias que consideramos interessantes, sendo que estas estão, há evidências que funcionam, mas com estratégias que funcionam para cada um de nós, encontrar esta estrutura que nos permita avançar. Isso é muito importante. Cada um encontrará coisas com a estratégia. Pode socorrer-se de alguma já bem feita, sim senhor, pedir ajuda a alguém, encontrar a sua rotina, mas seja uma rotina, a ti pode ser uma rotina que te impulsiona a ti, mas não me impulsiona a mim, impulsiona-te-á. Exatamente, sim. Nós temos que encontrar. E essa encontrar, essa descoberta, não é fácil à primeira partida. É preciso experimentar. Eu posso dizer que há coisas que não funcionam comigo, mas eu já tenho uma rotina diária que me faz alavancar. Já tenho, já tenho. E, portanto, o que é que permite atingir aquele peso, ou descer, ou sentir-te melhor, ou sentir-te com mais energia, ou o que tu à partida não fizer, se calhar não vai sentir-te com tanta energia? Consegues encontrar já essas respostas no teu corpo? Sim, consigo. Embora, às vezes, nem sempre as receitas, entre aspas, não é? Essa rotina, eles funcionam sempre. Exato, por exemplo. Nós temos momentos, como estavas a dizer, e bem, mais desmotivados, não é? Mas, sabes, não sei se nós já os três praticamos esportes de competição, provavelmente sim, não é? E há momentos em que o mundo não nos apetece. Eu acho que é interessante o clique dizer, pá, agora eu vou fazer. É a minha função, é o meu dever, o meu gesto pessoal para mim. E o compromisso aí é fundamental. Então, criação de compromisso com nós próprios permite isso. Compromisso é essencial e, sobretudo, temos uma rotina. Mas, eu acho que há aqui uma coisa que é importante, comprando um bocadinho, que é, às vezes, faço parte, simplesmente dizer, eu hoje preciso deste espaço. Claro. Eu hoje preciso deste espaço, é a minha rotina, mas eu hoje preciso de fazer uma coisa diferente. Hoje não quero ir ao ginásio. Faz seguridade. Nunca quero fazer o meu termosco, mas quero ir para a praia, fazer uma caminhada daquelas... Enfim, às vezes, falo para mim, é uma coisa que me sabe muito bem. Por mais, nesta altura do tempo. Nesta altura, ao fim de semana, às vezes, isso que me faz falta é ir para a praia, caminhar um bocado, ou fazer uma coisa diferente, ou, em outras situações, alguém te diz, ou eu não quero ir ao ginásio e não quero fazer nada. Não quero ficar a fazer o meu dia-a-dia normal, não quero fazer atividade física. A gente, o nosso que me utiliza disso, temos é de saber ouvir. Agora, nunca fugir daquilo que é o que sabemos que funciona. Sabemos que há uma frequência de treino que é essencial, uma regularidade que é essencial, e isso sim, manter, de uma forma ou de outra, com o seu descanso ou não. O nosso fundamentalismo aí pode ir contra aquilo que são os nossos objetivos. Acabamos por até defender o We Create Balance, uma coisa que até nós criámos. Porquê? Precisamente por isso. Porque, às vezes, nós voltamos para ir virados, mas não virás-te por outras coisas. E é preciso haver um equilíbrio, e o equilíbrio deve haver aí em flexibilidade, não é? Se eu estiver em sete, ou em trinta dias no mês, se tiver vinte e dois dias a vinte e quatro dias focado, não é? E tiver oito dias focado, faz parte e é tudo ótimo. Claro, é isso mesmo. Que mensagem é que gostavas de deixar aqui para terminar? Até porque a conversa está boa, mas eu sei que tens aqui realmente uma mensagem para passar, e que as pessoas podem também acompanhar nas redes sociais. Normalmente é o Instagram que focas mais. Foca, foca mais no Instagram. Como é que é mesmo o teu... O meu Instagram, o meu perfil é underscore, Nuno Serafim underscore. Nuno Serafim underscore. Se colocares underscore, Nuno Serafim, vais logo lá. Sem dúvida. E as pessoas podem acompanhar também algumas pessoas? Podem acompanhar. O nosso trabalho, ou o meu trabalho neste caso, é muito focado na parte da alimentação conjuntamente com exercício, mas mais focado para a alimentação, porque eu sei que é um peso muito maior, não é? Então tem resultados melhores com as pessoas. Acompanho muitas pessoas nesse aspecto. E pronto, e o conselho que eu deixo, sinceramente, é virar-se um bocadinho para... Vira-te um bocadinho para ti e tenta perceber qual é que é o equilíbrio que podes criar contigo próprio. Se precisares de ajuda, procure um profissional e procure pessoas que já te passaram por isso, até que pode não ser um profissional, pode ser uma pessoa em tempo redor, que esteja nesse processo. E avança. O conselho que eu dou é mesmo que avança, porque acho que o mundo está farto de pessoas que idealizam e que não colocam na ação. Então a ação é muito importante. Muito importante. Eu mas tenho de mensagem para terminares. Estou expondo-nos. O foco é em ti, porque na verdade isso não é egoísmo. Nós, em primeiro lugar, temos de estar bem connosco próprios para podermos estar bem com os outros. Seja a mãe que precisa de fazer o seu treino para estar bem com os filhos e para poder dar o seu melhor aos filhos. Seja o casal que precisa de fazer o seu treino para depois poderem estar melhor em conjunto. Ou seja, pensar em nós, no nosso bem-estar para podermos ser melhor com os outros e decidir. Avançar. Foi uma área de decisão. Acho que foi o nosso pensamento mais parvo. Mas o pensamento mais parvo é aquele que... Sim, sim. Temos os momentos para fazermos também aquilo que às vezes pode parecer que é uma parvoice, mas depois vamos a ver. Isso funciona e faz falta. Estreia este. Um bocadinho de loucura traz também o sal e a pimenta da nossa vida e às vezes é mesmo isso. É fazermos aquilo que é diferente, mas que nos faz sentir bem. Sempre com o respeito e pelo que é bom para o nosso corpo, sem dúvida alguma. Se tiverem, por exemplo, comentários, se quiserem, podem enviar comentários para este novo podcast. Nós podemos estar encontrados convosco. Sem dúvida. Nós vamos ter agora. Um espaço aberto, de não perceber abertos as pessoas aqui. O nome foi muito meia delas, porque acho que está tão próximo de nós e passou por várias diretrizes e continua dia após dia ele mais a sua esposa a poder inspirar milhões. Portanto, por que não? Então, muito obrigado pelo vosso convite. Foi um privilégio poder praticar com vocês esta novela. Obrigado. Muito obrigado. Vamos continuar empenhados no treino. E deixem os vossos comentários, veem mais, veem mais podcasts, digam-lhes se gostaram, o que é que gostaram mais, o que é que gostavam de ver diferente da próxima vez, porque esta rubrica tem tudo para continuar e para ser um sucesso convosco. Fiquem atentos. Obrigado. Corda. Esta é a parte. Não acho que eu tenho que fazer isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.